Música Então declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio com a presença dos deputados Célia Jordão, Fabete Cateiro e mais. Alexandre Freitas. Por enquanto, só os quatro. Mas podemos começar? Pode sim, Noel. Então antes de solicitar que a deputada Célia Jordão assuma a presidência para eu poder emitir os meus pareceres, eu gostaria de perguntar se já há data para as audiências públicas que a Célia solicitou. Da Enel, não é? E da Angra 3. Tem a da Enel. Ah, então depois eu informo no grupo, Noel. Pois é, isso é que eu ia sugerir, que as nossas assessorias, não é assim, tendessem, anotassem para colocar nas nossas agendas. Por favor. Tá certo. Então fica deliberado aí dessa maneira. E gostaria de solicitar, então, a deputada Célia Jordão que assuma a presidência para que eu possa emitir os meus pareceres. Por favor. Com a palavra, então, o deputado Noel de Carvalho, para emitir o parecer do projeto de lei 667, barra 2019, de autoria da deputada Marina Rocha, que obriga a Supervia, concessionária de transporte ferroviário SA, a instalar telas protetoras nos parabrisas das composições e das outras providências. Com o parecer favorável. Com o parecer emitido, submeto a votação dos demais deputados que se encontram presentes na reunião de forma remota. Deputado, deputado Osvaldeque Carneiro, Alexandre Freitas. Voto com o relator. Obrigada, deputado Valdeque. Deputado Alexandre. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Também voto com o relator. Não sei se o Alexandre... Eu acredito que o deputado Alexandre está online e esteja com problemas de conexão. Então, se ele puder registrar o voto dele no grupo do WhatsApp, enquanto ele não consegue regularizar a conexão dele. Então, eu também voto com o relator. Eu fui informada aqui pela assessoria que a conexão do deputado Alexandre Freitas caiu e ele já está reingressando na reunião. Então, passo ao PL seguinte, que é o projeto de lei de número 3906 de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações a informarem sobre a possibilidade de aquisição separada dos serviços inclusos nos pacotes promocionais ofertados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Com a palavra, o nobre deputado relator, Noel de Carvalho. Com o parecer emitido, submeto aos demais deputados a votação do presente projeto de lei do relatório. Deputado Valdeck. Voto com o relator. Também voto com o relator. Deputado Alexandre já conseguiu ingressar. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 2477 de 2017, de autoria do deputado André Siciliano, que estabelece prazo para desbloqueio dos canais por assinatura, na forma que menciona, e da outras providências. Convido o nobre deputado Noel de Carvalho, relator da matéria, para exarar o seu parecer. Parecer favorável, nobre deputada Célia Jordão. Deputado Valdeck Carneiro. Voto com o relator. Também voto com o relator. Próximo projeto da pauta, PL 4441 de 2018, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que proíbe a comercialização de medicamentos de qualquer natureza em supermercados no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o nobre relator, deputado Noel de Carvalho, para exarar o seu parecer. Parecer favorável. Nobre deputado Valdeck Carneiro. Voto com o relator. Também acompanho a relatoria. Próximo PL da pauta, PL 822, barra 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 7.666, de 28 de agosto de 2017, para determinar o monitoramento bimestral da qualidade das caixas de areia destinadas ao lazer de crianças em locais públicos ou privados. Convido o nobre deputado Noel de Carvalho, relator da matéria, para exarar o seu parecer. Parecer favorável. Deputado Valdeck Carneiro. Voto com o relator. Também acompanho o parecer do relator. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 2405, barra 2017, do deputado Márcio Pacheco, que altera a lei 6.759, de 24 de abril de 2014, para determinar a disposição separada de produtos destinados a pessoas com intolerância ao glúten, açúcar e lactose e da outras providências. Com a palavra, o nobre relator da matéria, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel. A conexão do deputado Noel de Carvalho caiu. Boa tarde, deputado Alexandre Freitas. Boa tarde, deputado Noel de Carvalho. Já nos ouve? PL 24. Estou a caminho da barra da Tijuga para esse encontro lá com o governador e peço desculpas porque passei por esse túnel muito longo e aí ficamos interrompidas a nossa comunicação. Meu parecer é favorável. Desculpas, deputado e deputados. Com a palavra, deputado Valdeque Carneiro sobre o PL 24.05. Volto com o relator. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. PL 24.05 barra 2017. Deputado Alexandre, nos ouve? Nos ouve, deputado? Deputado Alexandre, nos ouve? Deputado Noel de Carvalho, relator da matéria. Exarou o parecer favorável ao PL 24.05. Vossa Excelência tem a palavra. Não, não. Não estamos ouvindo, Vossa Excelência. E agora? Agora sim. Ah, sim. Perfeito. Eu disse que acompanho o relator. Perfeito. Também acompanho o relator. Para o próximo projeto da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 1019 de 2015, do nobre deputado Atila Nunes, que regulamenta avisos e notificações por aparelhos de GPS e aplicativos de navegação no trânsito, via GPS, para riscos iminentes de diversas naturezas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Convido o nobre relator da matéria, deputado Noel de Carvalho, para exarar o seu parecer. Meu parecer é favorável às emendas. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Célia Jordão, eu não tive a oportunidade de examinar as emendas ainda, porque no material que eu recebi, aqui elas não constam. Enfim, então, eu vou me abster dessa votação, que não examinei as emendas. Perfeito. Deputado Alexandre Freitas. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. O próximo PL da pauta é o projeto de lei 4185 de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade e os proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, bem como síndicos de condomínio e proprietários de imóveis residenciais ou não, estabelecidos no estado do Rio de Janeiro, comunicarem a existência e a localização de sistema de monitoramento por meio de câmeras de vias públicas. convido o nobre deputado Noel de Carvalho para exarar o seu parecer. Deputado Noel de Carvalho. Favorável, nobre deputada Célia Jordão. Obrigada, deputado. Deputado Valdeque Carneiro. Parei. Se favorável. Já ouvimos vossa excelência. Deputado Valdeque Carneiro. Voto com o relator. Deputado Alexandre Freitas. Acompanho o relator. Também acompanho a relatoria. Os próximos processos da pauta seriam do deputado Dionísio Lins. Mas o deputado não se encontra. Então... Vamos passar para os projetos do Alexandre Freitas, então? Vamos. Entende? Só um segundo, Célio. Vamos, então, ao PL da pauta, de número 22, de relatorias do deputado Alexandre Freitas, que é o projeto de lei 1717, barra 2016, de autoria dos deputados Paulo Ramos, do deputado Paulo Ramos, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. Convido o nobre deputado Alexandre Freitas para exarar o seu parecer. É favorável com a emenda da CCJ. Nobre deputado Valdeque Carneiro. Voto com o relator. Nobre deputado Noel de Carvalho. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Próximo projeto, projeto de lei 2906, barra 2017, do deputado doutor Deodalto, que autoriza o Poder Executivo a criar o clube de descontos do servidor por meio de parcerias com empresas privadas de diversos segmentos, tendo como finalidade oferecer descontos na aquisição de produtos ou serviços para servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o relator da matéria, o nobre deputado Alexandre Freitas. É favorável com a emenda. E aí eu proponho uma emenda modificativa com a seguinte redação. Modifique-se o artigo 14 do projeto de lei 2906, de 17, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 14. A instituição do programa clube de desconto do servidor previsto na presente lei deverá ser feito através do orçamento próprio e corpo técnico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, sendo vedado aumento de gasto para sua execução. Rezarado o parecer. Colhendo os demais pareceres, convido o nobre deputado Valdeque Carneiro. Voto com o relator. Deputado Noel de Carvalho. Voto com o relator. Também voto com o relator. Próximo projeto são emendas de plenário ao projeto de lei 3061, de 2010, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a concessão de crédito presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, na aquisição de resíduos sólidos por estabelecimento industrial nas condições que especificam e da outras providências. Convido o nobre relator da matéria, deputado Alexandre Freitas. Voto favorável às emendas de plenário 1, 2, 3 e 5, e contrário à emenda 4. Convido o nobre deputado Valdeque Carneiro para exarar o seu voto. Eu voto divergente, que sou favorável a todas as emendas de plenário. Voto divergente. Com a palavra, nobre deputado Valdeque, o Noel de Carvalho. Eu voto com o relator também. Bom, voto também com o relator. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 1151 de 2015, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a Lei nº 6.580, de 7 de novembro de 2013, para determinar o atendimento odontológico nos estabelecimentos que mantêm o serviço de assistência médica sob a modalidade de internação na rede pública e privada de saúde. Convido o nobre relator da matéria, deputado Alexandre Freitas. Favorável com emenda. Eu apresento uma emenda modificativa no seguinte texto. Modifique-se o artigo 2º do projeto de lei 1151 de 15, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Acrescente-se o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 6.580, de 13, com a seguinte redação. Parágrafo único. A assistência e o atendimento odontológico previstos na presente lei aplicam-se exclusivamente à rede pública de saúde. Convido o nobre deputado Valdeque Carneiro para exarar o seu voto. Voto com o relator. Nobre deputado Noel de Carvalho. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Próximo projeto da pauta. Está a Félia Jordão? Pois não. Eu queria me desculpar, pedir licença. Eu tenho que deixar a reunião nesse momento, mas o quórum vai se manter, porque com a chegada do Alexandre, vocês vão continuar em três, e é quórum o suficiente para deliberar na Comissão de Economia, que eu tenho uma agenda 2h30, e eu preciso me retirar. Com licença. Perfeito. Peço desculpas. Obrigado. Próximo projeto da pauta. Projeto de lei 1688 de 2016, do deputado Zaqueu Teixeira, que proíbe os estabelecimentos comerciais assistenciais, assistências técnicas e assemelhados de exigirem a manutenção de embalagens como medida restritiva para fins de troca de mercadorias. Com a palavra, o nobre deputado Alexandre Freitas, relator da matéria. Favorável às emendas de plenário. Deputado Noel de Carvalho. Voto com o relator. E mando um abraço para o Valdeck, que teve que se retirar. Também voto com o relator. Próximo projeto da pauta. São as emendas de plenário ao projeto de lei 2006 de 2016, do deputado Tiago Pampolha, que torna obrigatória a disponibilização de preservativos na forma de venda nas boates, casas noturnas, bares, restaurantes e estabelecimentos similares localizados no estado do Rio de Janeiro. Convido o nobre deputado Alexandre Freitas, relator da matéria, para exagerar o seu parecer. Favorável à emenda de plenário. com sub-emenda da CCJ. Nobre deputado Noel de Carvalho. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. O deputado Noel, ele já fez o presidente para votar os aparecimentos dele. Foi. A senhora está continuando aqui naquela instalação do deputado do Pedro Freitas. Não sei se ele falou uma conta com ele e tal, se ele vai querer ali os projetos. E ele tem que ser ordenado em relação ao curso do Dionísio. Deputado Noel, a assessoria está aqui solicitando, não é que eu lhe pergunte, sobre a questão de designar alguém para a leitura dos pareceres do deputado Dionísio Lins. E, se V. Exª quer continuar, eu devolvo a presidência para a V. Exª para que continue com a leitura dos projetos. Deputada Célia, é só porque a gente está já, são 2h41, a gente tem que encerrar as três por conta do plenário. Exato. Não sei nem se vai... Isso nem vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo de ler todos, Andauri. Bom, deputado Noel... Eu acho que não vai dar tempo, deputada Célia, porque temos a sessão plenária, e aí acho que não vai dar tempo. É a minha opinião. Posso concluir, então, a leitura, pelo menos, dos projetos do deputado Alexandre? Como relator? Com certeza. Então, próximo projeto da pauta são as emendas de plenário ao projeto de lei 2529A de 2017 do deputado Aramis Brito, que cria o programa Emprego Regional e da Outras Providências. Nobre deputado Alexandre Freitas para exarar seu parecer. Favoráveis emendas. Deputado Noel de Carvalho. Pode, com relator. Também acompanha a relatoria, próximo projeto da pauta, projeto de lei 3355 de 2017 do deputado Chico Machado, que dispõe sobre os meios de veiculação do artigo 39 da resolução número 1779 de 2005 do Conselho Federal de Medicina, acumulado com o artigo 11 do Código de Ética Médica de 2019 e artigo 15 do Decreto Federal número 20931 de 1932 e também da Outras Providências. Deputado Alexandre Freitas, para exarar seu parecer. É contrário ao projeto, tendo em vista que seria mais um cartaz em que a gente sabe que, me pese a boa intenção do deputado Chico Machado, mas a gente entende que vai ser mais uma fixação de cartaz com eficácia praticamente nenhuma na questão dessa informação. Deputado Noel de Carvalho. Eu tenho muita admiração pelo deputado Alexandre Freitas, mas o meu voto é divergente, eu voto favorável ao projeto. Acompanho o parecer do nobre deputado Noel de Carvalho, também divergindo da posição do relator da matéria. Próximo projeto da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 717 de 2015, dos deputados Bruno Dauaire e Luiz Paulo, que regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no estado do Rio de Janeiro. Com a palavra o relator da matéria, o nobre deputado Alexandre Freitas. Voto contrário à emenda aditiva número 1. Nobre deputado Noel de Carvalho. Mais uma vez, com toda a admiração pelo querido amigo Alexandre Freitas, meu voto é divergente, eu voto favorável ao projeto. O projeto não é emenda, Noel. É uma emenda. Nós estamos avaliando a emenda aditiva 01, que é a emenda de plenário. Não é o projeto. O projeto, o relator da matéria é favorável, ele é contrário à emenda de plenário. A emenda, ela diz o seguinte, Noel, onde couber com a seguinte redação. Fica determinado que os fornecedores de bens duráveis deverão manter a assistência técnica para os produtos durante o período em que esses bens tenham vida útil. Eu acompanho o relator da matéria. Então, o deputado Noel foi divergente. Próximo projeto de lei, o 2850 de 2017. Então, eu acompanho o relator, então. Que bom, eu fico feliz. Então, está bem, retificado aqui, está ok. Projeto de lei, 2850 de 2017, do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a instalação de recipientes contendo lenços de papel descartáveis junto aos caixas eletrônicos que funcionem com biometria digital na forma que menciona. Deputado Alexandre Freitas, para exarar seu parecer. Contrário, deputado. Nobre deputado Noel de Carvalho. Agora, meu voto é divergente. Eu voto a favor do projeto. Eu acompanho o nobre deputado relator da matéria. Que votou o contrário. Projeto de lei 32, projeto de lei 3.689 de 2017, do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do preço dos imóveis e veículos automotores nos anúncios para venda e locação em jornais, revistas, periódicos ou outros meios de divulgação. Com a palavra, o nobre deputado relator da matéria, deputado Alexandre Freitas. Um segundo, deputado Sérgio. O meu é contrário. Nobre deputado Noel de Carvalho. Meu voto é favorável. O divergente do querido amigo Alexandre Freitas. Também acompanho o voto divergente do deputado Noel de Carvalho. Próximo projeto. Projeto de lei 3694, de 2017, do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de assistência à saúde de fornecer aos beneficiários resposta por escrito e em prazo determinado as solicitações de autorização de procedimento e da outras providências. Deputado relator da matéria, o nobre deputado Alexandre Freitas. Com a palavra. É por entender que não existe competência legislativa da Alerj para legislar sobre esse tema, meu voto é contrário. Nobre deputado Deputado Noel de Carvalho. Mais uma vez, meu voto é divergente do querido amigo. Meu voto é favorável. Só lembrando que já existe decisão do Supremo sobre essa questão. Então, existe uma decisão cautelar em sede de Adi que diz que isso não é matéria de consumidor, e sim de direito securitário. Eu acompanho o voto do relator da matéria. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 3694-2017, deputado Atila Nunes. Não, esse já foi, não é? Acabou de ser. Agora é o 2137. 2137 de 2016, do deputado Carlos Mink, que altera a lei 7179, e 22, de 3 de dezembro de 2015, que institui a política de incentivo ao uso de energia solar. Com a palavra, o relator da matéria, nobre deputado Alexandre Freitas. Favorável com a emenda da Comissão de Minas e Energia. Nobre deputado Noel de Carvalho. Com muito prazer, eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 3872-2021, do deputado Carlos Mink, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer tarifas diferenciadas nos transportes no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Com a palavra, o relator da matéria, nobre deputado Alexandre Freitas. Favorável. Deputado Noel de Carvalho. Acompanho o voto do relator Alexandre Freitas. É um prazer. Próximo projeto da pauta, projeto de lei 1054-2019, do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas urgentes em recintos fechados em função de estado de emergência ou fortes chuvas no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Com a palavra, o relator da matéria, o nobre deputado Alexandre Freitas. Favorável. Deputado Noel de Carvalho. Acompanho o relator favorável. Também acompanho o relator da matéria. Com relação aos processos de relatoria do deputado Alexandre Freitas, já foram encerradas, e eu queria submeter... Podemos, para encerrar alguns pareceres, vamos tentar prosseguir na pauta. Eu gostaria de estar passando a presidência, retornado para o Noel, ou se ele entender que, por estar em trânsito, não tem condições, passa a presidência para o nobre deputado Alexandre Freitas, para que eu possa fazer o relatório das matérias. Eu tenho a impressão, deputada Célia, que a gente vai ter que encerrar, porque falta um minuto para a sessão plenária, e durante a sessão plenária não pode ter funcionamento de comissão. Eu ia encerrar. Ah, faltam oito minutos. Faltam oito minutos, é. Então, acho que dá. Então, passa a presidência para o deputado Alexandre Freitas. Obrigado. Bom, primeiro projeto da deputada Célia, como relatora, projeto de lei 501 de 2019, que dispõe sobre o chamado de emergência às empresas prestadoras dos serviços de manutenção de elevadores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Como é o relatório? Como vota, deputada? Apresento parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ, mas acrescentando também a seguinte emenda modificativa ao artigo 1º, que ficaria com a seguinte redação. As empresas prestadoras de serviços de manutenção de elevadores são obrigadas a destacar e encaminhar em até 15 minutos, a partir do recebimento da chamada, equipe técnica que solucione os casos de emergência, não podendo ultrapassar o limite de 45 minutos no atendimento de fato, sempre que houver pessoas presas no interior do aparelho. É esse o meu voto. Como voto, Adão? Eu acompanho a relatora. Eu gostaria de aproveitar, Alexandre, que eu vou ter que me retirar, porque vou participar de um evento agora aqui, no Recreio dos Bandeirantes, e vou ter que me retirar. Mas eu gostaria de pedir desculpas. Eu vou ter que encerrar, então, por ausência de quórum. Sem problema. Perfeito. Bom, então, tendo em vista que a comissão não possui quórum suficiente para a deliberação, encerro a presente reunião. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Médio. Boa tarde, Noel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto